Internautas, começa hoje a nossa caminhada para mais uma Copa do Mundo. Como consolo, o Brasil é o único país do futebol mundial que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Mas nós, esse ano, estamos um pouco desacreditados, não só pelo Mundial no Brasil, o 7 a 1 para a Alemanha, como o fiasco na última Copa América no Chile, que eu estive lá, acompanhei de perto e mais uma vez vi o Brasil fracassar. E isso nós não estamos acostumados. O Brasil é seleção de ponta, só que anda muito mal das pernas. E hoje mesmo no nosso país, não há um clima de empolgação para essa seleção, para o trabalho do Dunga. Agora, tem que jogar as eliminatórias e começa hoje em Santiago. O povo chileno não está empolgado, é a melhor seleção de todos os tempos da história do Chile, vem de uma conquista importante dentro de casa, que foi a Copa América. Uma seleção muito boa, com jogadores top de linha. E o Estádio Nacional de Santiago, que deverá realmente receber a sua lotação máxima. 45 mil torcedores são esperados para o jogo de logo mais 8h30 da noite, horário de Brasília. E vão até fazer um mosaico com 10 mil cartazes. Vamos, Chile, empolgando a seleção chilena. Que tem no comando um técnico muito inteligente, bom, da nova safra, e que o próprio Dunga acabou elogiando. O Jorge Sampaoli. O Chile tem jogadores maravilhosos, o bravo goleiro, que é do Barcelona, medianos, o Isla, o Medel, o Rara, o Mena, mas tem os top de linha, como o Arturo Vidal, Vidal que é ídolo lá no Chile, o Valdívia, o nosso Valdívia aqui do Palmeiras, né, camisa 10, ex-Palmeiras, e no ataque, uma dupla excelente, o Vargas e o Alex Sanches. Essa seleção vai dar trabalho para o Brasil hoje. Já o técnico Dunga, que teve aí dois treinos para fazer, não tem muita coisa, a seleção se encontra de forma picada, depois treina um, dois, muito toquinho, e sem nada de conclusão efetiva. O Dunga tem praticamente a seleção pronta, não revelou, mas a imprensa que lá cobre está informando que o Brasil vai jogar com o Jefferson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Filipe Luiz, ou Marcelo, Luiz Gustavo, Elias, Oscar e William, uma meia cancha aí sem quase nada de criatividade, e o Cacá ainda é banco. No ataque, Douglas Costa, que não é um atacante inato, e o Hulk, com o Dunga comandando essa equipe. Então, não há muita empolgação. A verdade é, o Chile é o favorito para essa partida de logo mais. Porém, no futebol tudo pode acontecer. Vamos torcer, claro, evidente, para o Brasil. Mas, sendo realista, o Chile hoje vive o melhor momento.